Olá, aqui é o professor Abaeté, médico radiologista, especialista em lesões músculo-esqueléticas e também médico do esporte. E eu venho aqui hoje discutir sobre um tema de uma alteração, de uma doença, de uma situação que pode estar cometendo você ou alguém próximo de você, porque é extremamente comum e nós vamos aqui discutir o que é que acontece nessa situação e algumas possíveis soluções. Vamos lá? Já diariamente, nos exames de imagem que nós avaliamos e nos atendimentos aqui no nosso consultório, nós identificamos casos de condropatia patelar, a famosa condromalácia. Com certeza, você conhece alguém próximo ou você mesmo já teve esse problema. A condromalácia patelar atinge uma das maiores cartilagens do nosso corpo, que é a cartilagem que reveste a articulação entre o fêmur e a patela. E é extremamente comum ter uma sobrecarga nessas cartilagens, que ao longo do tempo ocasionam lesões e dores. E essas dores podem se intensificar ao ponto de impossibilitar as atividades físicas do dia a dia, seja atividades esportivas, exercícios ou até mesmo na rotina do paciente em subir uma escada, em descer uma escada, em se sentar e passar algum período sentado sentindo dores no joelho. Existem diversas formas de tratamento da condropatia, da condromalácia patelar. Principalmente, fortalecer a musculatura que estabiliza essa região da patela. Também, fisioterapia. Algumas medicações são utilizadas de forma temporária, como anti-inflamatórios e analgésicos. Porém, em determinadas situações, esses procedimentos iniciais não resolvem as dores do paciente. E a gente tem que partir para uma segunda linha de tratamento. Uma das formas mais eficientes que nós temos hoje em dia de abordar essas situações é a chamada viscossuplementação. A viscossuplementação é a introdução na cavidade articular do joelho. Pode também ser feita em outras articulações, mas o joelho é a que mais comumente é utilizada. A gente faz a injeção do ácido hialurônico. É uma substância, uma molécula que já existe dentro da articulação, mas que vai se degradando ao longo do tempo. E a gente coloca ela para fazer um amortecimento, uma proteção e uma lubrificação nesse joelho. Além disso, ele protege a cartilagem, diminuindo atritos e diminuindo a inflamação nessa região. Dessa forma, ela vai reduzir aquele caráter de dor, aquele edema e aquela dificuldade que o paciente vai ter nas suas atividades diárias. Quando bem indicado, no momento correto, ele tem realmente um resultado excelente. E ele fica ali agindo dentro do joelho por longos períodos. Em torno até de 10 a 12 meses, dependendo do produto que você utiliza. Nós fazemos esse procedimento guiado por ultrassom. Ou seja, o tempo todo, nós estamos identificando exatamente onde estamos colocando a medicação. Aumentando a eficácia, aumentando a qualidade do procedimento e a segurança desse procedimento. É um procedimento com pequeno desconforto. É apenas uma picadinha de uma agulha, que a gente ainda coloca com o anestésico em um local. E o paciente pode, então, voltar às suas atividades o mais breve possível. Realmente, a gente tem tido resultados muito interessantes com isso. E quando bem indicado, realmente os resultados são extremamente expressivos. Não utilizamos de forma isolada. A gente realiza esse procedimento e, em seguida, o paciente vai para a reabilitação, para a fisioterapia, para o fortalecimento da musculatura. Para a gente conseguir trazer ao máximo de qualidade para aquele joelho. Você conhecia esse procedimento? Já ouviu falar de viscossuplementação? Já ouviu falar de colocar esse gel no seu joelho? Já ouviu falar do ácido aerônico? Se você não conhecia essas técnicas e sofre de chondromalácio, de chondropatia, procure se informar, converse com a gente, converse com outros profissionais. E, com certeza, pode ser que seja interessante para o seu caso. E, com certeza, pode ser interessante para o seu caso.